E aí moçada, estamos aqui no sertão enverdeceu, água para todo canto, coisa boa, sabe quando nós estamos indo agora? Estamos indo buscar aquelas regras daquele dia que não deu para enxertar não, agora nós vamos ter que botar aqui dentro de novo nelas para ver se o negócio gira, vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês, estamos saindo aqui na roça Entendeu? Vou mostrar aqui a vocês Nós cá, olha, o mesmo trio daquele dia, o mesmo roteiro, o Zóinho e o Hélice É o trio de baralha dura, o trio de baralha dura Aqui naquela mesma fazenda nós vamos pegar as regras lá e botar aqui o cavalo que tem É o luxo, é o chão de segunda hora Como é o nome do homem? Como é o nome do homem? Como é o nome do homem? Parece uma coxa de um culeiro E tu? Boca de arroz do cabrão Fio de uma égua Eita porra Olha a canela, parece a canela de um culeiro Coxa de culeiros aí Coxa de culeiro Coxa de culeiro Coxa de arroz aí É todinho canela de culeiro Felizmente eu estou gravando Eu estou gravando e boca de arroz diz que o seu nome é coxa de culeiro Coxa de culeiro Vem a máquina e boca de arroz Vem a filha do uma égua Vem a minha socorro Pois é galera, parou no post aqui e arrumaram uma filha de boba zoinho coxa de culeiro É E o Antec gostei Foi? Ai mamãe É costumado chamar shampoo de garrafinha de periguete Vem a boca também É É É É É É É Boca do cão Estava abastecendo aqui galera para sair Ó a boca de arroz Boca de arroz É a boca de arroz É a boca de arroz O nome é esse engana a irmã do cara Então eu estou empata Oxi Aí Eu tenho umas coxinhas bem finas mesmo parecendo um culeirinho mesmo Valeu boca de arroz É a boca de arroz É a boca de arroz É a boca de arroz Sem fio de uma égua Valeu, valeu meu povo Chama Aqui onde nós passa Onde nós passa a rilir é grande É É É O povo já tomou conta de zoninho já E a gente está arrumado E eu tenho uma égua Chama Estava pensando que é fácil é meu povo Olha aí onde nós está aqui ó Aguinha aí na represa Aqui numa Uma poma aqui meio ruim Vamos furando meio devagar aqui Aqui o negócio não é fácil não É É perigoso Hã Essa passarela aqui não é fácil viu É Ela é perna de culeirinho Oh zoinho É lá em trame também Lá em trame que tem vaga Você viu boca de arroz E ozano Hehehe Lá na onda de boca de arroz Você se arromba Viva com nós Daqui a pouquinho Estamos presos Vamos embarcar a Zé Gona aí Para não alegrar para dar um namoro lá no Marquete Para ver se sai um menininho Ou uns cavalinhos Vixe Segura 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 Fica com nós O que Deus deixou Não existe amor Não existe paz Não existe paz Amor Caio e fé E aí galera Acabamos de chegar aqui na fazenda do Milton Nosso parceiro E vamos ver se as éguas já estão presas ali para embarcar E eu queria pedir a você galera para dar like viu se inscrever Porque esse trabalho da gente como vocês percebem aí ver É um trabalho que na verdade é um trabalho da trabalho mesmo entendeu E a gente precisa de like Precisa de compartilhar para um amigo Se inscrever no canal Para que cresça cada vez mais Estamos chegando aí a 65 mil inscritos Com fé em Deus Em breve chegaremos aos 100 mil Quem sabe esse ano ainda a gente não chega né Os 100 mil Deus é quem sabe Então Pedindo a vocês aí para dar essa força para nós aí Dar essa moralzinha para nós aí E quanto mais vocês Vamos fazer com que o canal no YouTube cresça Que a gente vai trabalhar mais Tá bom meu povo E a fazenda do homem aqui ó Fazenda bonita E a gente está por cá Valeu galera Chama com x Estamos juntos misturados Se inscreve no canal Wesley Igor Zóinho oficial No canal shampoo do gado também viu Chama chama Vou virar a câmera aqui Vou mostrar a vacada aqui da fazenda para vocês Valeu Olha aí galera Fazenda aqui é O pessoal tira leite aqui na ordenha viu Ordenha mesmo Não é na mão não Olha a vacada aí Bota uma alhada no forno da égua ali e volta agora tá ali Bota uma alhada no forno da égua ali e volta agora viu É aí ó E aí patrão Tá arrancando Tá arrancando Tá arrancando o leitinho aí tá E aí patrão Tá arrancando o leitinho aí É o jeito É o jeito Administrando o maquinário né Na mão ninguém vai né E aí Pois é galera Ordenha lá Ordenhando as vacas Deixa eu dar um zoom aqui ver se mostra as vacas Olha lá como é que funciona aí Tá vendo como é que funciona o sistema lá Desse modelo Desse modelo viu Uma bezerradinha aqui Tu sabes a gente tirar Eu fiquei sabendo que disse que tu tira na mão mais do que naquelas máquinas ali É verdade bicho Não porra o leite Eu fiquei sabendo que tu com as mãos tu tira melhor do que naquelas máquinas ali Acabou Eu falei Ligo e ligo e falou Se ele me tragar Se ele me tragar nós pega essa cor Abre a Zonha É meu filho Abre a Zonha deixa eu mostrar ali e ordenhar um porra ali Que perto Olha aí galera Como é que funciona aí O processo funciona Desse modelo Para vocês que nunca viram Claro que muita gente já viu Mas para quem nunca viu uma ordenhadeira Aí como é que funciona O cabal vai botar agora aqui O peito da lata Olha O peito passa nessa mangueira Olha o reservatório aqui Top de verdade Rapaz O negócio é bom É doido Essa não está gostando do serviço Olha as outras aí Tudo esperando Olha galera O tamanho do ube dessa vaca Dessa vaca pintada Rapaz Coisa linda de se ver Hein Deus benzo Ei Tamanho do ube dessa vaca Deu benzo Coisa linda Ainda vai tirar tudo Já tirou Aí eu manjo Mas se for para pegar No peito da bicha Manja também Top demais Olha uma gileteira Olha Saiu uma gileteira Marca Girolanda Leiteira Fica com nós Daqui a pouco nós vamos embarcar as egos Aí Tá gostando do serviço Bom Eu gosto do que é bom É Bora ver ali Mas já estão preso Tem uma ovelhada aqui Também de ordem Não tem Só atendendo Isada Olha aí galera A ovelhada aí também Show de bola Esse cheiro da cevada né É o cheiro do volumoso É o milho batido Com tudo É a silagem Aqui Tá vendo Olha o cheiro aí Viu É verdade Você vai dar o cheiro Aí a hora da leite Até por os olhos Tá Já comecei É lá né 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 Olha aí galera O capinzão já tá bonito aqui Tá machucado Tá machucado Tá machucado Tá machucado Essa aí vai Vai Agora eu corto Eu corto Eu vou sair Digo o baile Eu corto É lá Isso é galera Das três egos que foram Só um Amojou E aí Vão voltar pra buscar As duas aqui Pra Cobrir lá Com o QT Ver se agora Dá certo né Agora dá Porque elas estão Comendo verdinho É Ele tava seco demais Foi Aqui é o Guaranhão Da farida aqui Bonito animal No caso ele não coloca Com isso aí não Tudo irmão Aí não dá certo Quero ver o podo No água ali Tem um podo bonito No água ali Por de novo Ovelhado aqui Os carneiros santineiros Top Tudo puro aí Gosta muito não Que pode ter um carneiro Desse remetendo aí Agora você vê Pancada Dá desgraça No cara Fica com nós galera Daqui a pouquinho Nós embarcamos As egos aí E Chama na bota De novo Que raça cachorro aí Rapaz tem um latido Feio O cachorro da raça boxe Aí é valente Só que entra um aí Desse Ela mata na onda Só pelo latido O cara já fica com medo Grandona Grandona Deselete Esse papel Vai ficar aqui Aqui Esse porra aqui É irmão do povo aí Vai ser grande Vai né É irmão do povo Direto Vai do pai Vai comendo o cabrozinho O que não corre boi Quer dormir Nesse A menina É de sol Eu tô na onda É da filha dele né Aquele cachorro eu cheguei de 10 mil Para o meu menino E ela não fez O qual O cachorro tem que fazer Por causa do resto É Tem um ainda Tem um Nem ela monta nem venda Esse filho do Thunderbeck É uns cabrões que ficaram Eu montei aí Fui pegar um biseu pra limpo Fala esse cordinho pra cair O biseu virou a peça O cachorro é neto do Thunderbeck Cordinho É neto do Thunderbeck É sobrinho do meu Do presente O pai de Anete Que é do lado do bom fim Eu potei na peça Por lá de bons que O cachorro é filha Direto do Thunderbeck Direto do Thunderbeck Mais ou menos da idade De chaveguinho né É É É tudo uma cara sua A cara dela de Gabriel Vem na cara dela de Gabriel Tá vendo essa Essa é doida Tinha aquele boi Naquele boi do Gabriel Pirei o boi Pirei o irmão dela Direto É aquele boi do Gabriel Sei 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 Pirei o boi aqui E arrepiai Para os cois da série A marra de Gabriel Não é dessa cor não né Ela é peita Toda a cor da caixinha É Pois é galera Enquanto embarca aqui As éguas A gente vai levar Mostrando aqui Os animais Da fazenda do homem Fica com nós meu povo Fica com nós meu povo Já tem mais Será que não tem Nenhum ano no cio? Hã? Gente que agora Não vai dar remédio não Vai ficar assim Deixar a quenteira A presa naquele Corrado né Porque a roda Era zégua ali Ia turiando E tinha mais recurso Com aquela zégua ali Para soltar para o fundo Deixar a vinha Carcela Opa Opa Correndo e batendo no toco E aí E aí Pindobeirinha Vai derrubar boa Ou não vai aqui no Jãozinho Vai Não tem gente Eu quero é relegar A gente Porque a gente está de cabrudo A menina Ele quer apanhar A menina Jãozinho A menina é canhota Tudo bem É Andeu e veio Já tinha chegado lá Para ver a filha Para a irmã Próximo O veterinário O veterinário Estou com essa zégua Foi? O diabo Já foi três vezes Já com essa Mas onde veio o veterinário Dizendo que foi um tratamento Naquela E não veio Vem cá Ele nunca Nunca mexeu Para limpar Nunca alhearam Outras Não mexer Não Né O veterinário Fecha aqui Fecha Quanto mais bota Mais tudo Fazer logo Né Coxa de culé Diz que não engravida não Não engravida não? Não Engravida Coxa de culé Diz que não engravida não Coxa de culé Ô coxa Fala aí Coxa de culé Mas gosta do pai Aí nunca até viu Sela não Já? Não tem nenhum aí O nome é Cocada de licuri Como é Cocada de licuri Cocada de licuri Quieta cocadinha Vocês é presepeiro Vocês tem que cuidar De quando em malo bravo Dá um pisão na cabeça Da unha De o cabo Mesmo com a bota Ainda farra um estrago Cuidado Tá indo Já o Pelé Oi É o carro A Fimaria Aí Aí é o caminhão Aí é a picape Que puxa o leite Aí Carregando o leite Quando a gente chegar lá Agora você vai ver Agora você sabe De arrunhar Depois daquela Raqueada de jacobina Você tá errado em dois Não se deu bem Com a terra do ouro Não Tá aí Aí É cocada de licuri Cocada de coco Oi Desculpa aí Meu amigo Que cida Dera aí Que arrebotar Já me deu surpreender Já que é Uh Uh Chega ali o cabrês Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL